Oi amigos e amigas, meu nome é Nara Viana e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar as novidades que tem aqui, né, das plantas. Espero que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo. E comenta que eu gosto de responder vocês. Gente, essa orquídea aqui, ó, cataceto, ela tá com a arte floral bem aqui. Deixa eu ver se foca. Olha que bonitinha. Essa planta aqui, ela acedeu bem aqui, ó, as raízes dela. E eu botei essa varinha pra ela grudar e ela já grudou aqui, ó, não foi muito, mas já grudou. Não sei se vai dar pra vocês ver por causa do sol. Replantei essas bromelhas pra aqui, pra esse cachepô, que era o cachepô dessa orquídea certopódio. Aí eu plantei elas, ó. Olha aqui a florzinha dela. Olha como é. E replantei esse certopódio nesse tronco de coqueiro. Aí vamos pra aqui. Essa minha orquídea, ela enraizou bastante. Onde já tá indo a raiz dela? Lá embaixo. Aqui, ó, um monte de raiz. Essa aqui, os brotos, já tão grandezinho. Outro aqui atrás. E replantei essa begonha Rex aqui nesse vaso onde era o epidêndro. A orquídea epidêndro eu plantei ali. Aqui. Eita, gente, tá ruim. Aqui nesse pneu. E mudei meus cactos pra aqui, ó, a semente. Capsulado de semente, né? Aí eu pego e estoro, ó, e jogo aqui no vasinho. Pra não ser mais. Aí eu fiz esse arranjo assim. Aí sim, vamos ver aqui que tem mais. Sim, a minha é o clás maculata, né? Já deu flor. Deixa eu botar ela aqui pra baixo, não vai dar pra mostrar. Ó, eu só deixei essas cápsulas aqui e essa aqui tá se formando. Pra não gastar muita energia, sabe? E, como eu falei pra vocês, ó, como já tá o tamanho dessa artes. Floral. E a outra, gente, ó, tá toda tronchinha aqui. Tem outra aqui. E, como eu falei pra vocês, tem outra nascendo aqui, ó. Já tá grandinha, já. A novidade que eu tenho pra vocês são essas. Beijos. Tchau, tchau.